Fica, quem não gosta de um chocolate, hein? Hum, que delícia, viu? Mas peraí que não é bem o chocolate que você tá pensando. No futebol, essa palavra tem um significado especial e a gente vai entender essa relação na matéria que você acompanha agora. Ele é macio, gostoso, derrete na boca e a cada mordida, uma sensação de estar no céu. Esse é o chocolate, um dos doces mais apreciados do mundo e tem gente que é viciado nele. Como é que chama mesmo? É chocólatra, né? É, são os chamados chocólatras. Mas você não precisa abandonar o seu chocolate por conta da dieta. Existe o chocolate saudável, o chocolate 70%, rico em cacau, que tem diversos benefícios. E ele é zero açúcar, zero lactose e zero glúten. E além disso, você também pode adicionar alguns nutracêuticos, alguns suplementos nesse chocolate. E o chocolate é tão queridinho que tem um dia só pra ele no calendário. Dia 7 de julho, dia mundial do chocolate. Comemorado na última quinta-feira. Mas aí você me pergunta, ô Jamile, e o que o chocolate tem a ver com o futebol? Hum, se pensar direitinho, tem ou não tem? No dicionário futebolístico, chocolate significa dar uma goleada no time adversário. Uma lavada daquelas de deixar o rival atordoado. Agora você sabe como esse termo chocolate surgiu no futebol? Fala aí! A expressão de chocolate é por causa do William Wonka, da fábrica de chocolate. A expressão chocolate no futebol surgiu no dia 25 de janeiro de 1981, durante uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo era entre Vasco e Internacional no Maracanã. O time carioca aplicou uma goleada de 4 a 0 diante da equipe gaúcha. O confronto estava sendo transmitido pelo rádio. E o comentarista, o Washington Rodrigues, o Apolinho, colocou no ar a música El Bodegueiro, do flautista e músico cubano Richard Eguis. E no trecho dizia, toma chocolate. A partir desse episódio, alguns narradores e comentaristas começaram a usar jargões como, Tal time levou um chocolate, ou, Tal time deu um chocolate. O ponto principal, o ponto de partida é o chocolate, né? Que quer dizer quando a equipe ganha de 3, 4 a 0, uma goleada, deu um chocolate no aniversário. Mas os mordores nasceram lá atrás com narradores inesquecíveis como Fiore Giliotti, que dizia, abram-se as cortinas e começam o espetáculo. Assim que o jogo começava. A gente vai lembrar grandes narradores como os Marsantos e o seu Bimba na chulipa e Bimba na gorduchinha. Januário de Oliveira falava, tá lá o corpo estendido no chão, quando o jogador estava machucado sendo atendido. Um dos meus favoritos é Silvio Luiz. Quando ele falava, foi, 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 foi ele! Um craque da camisa número 9. Assim que o artilheiro marcava o seu gol. E a partir do Silvio Luiz que eu tentei criar o meu bordão na hora do gol. Ao invés de dar aquele grito de gol longo, eu prefiro falar gol várias vezes. Então, virou um gol, 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 gol! Do Maracanã, onde tudo começou, para o Batistão. Nos gramados sergipanos, já aconteceram chocolates memoráveis. E agora a gente relembra algumas goleadas inesquecíveis do nosso futebol sergipano. Vamos começar viajando no tempo. Desde 1918, ano da primeira edição do campeonato sergipano da primeira divisão, o Além da Camisa listou alguns placares elásticos na competição. Subindo a serra, em 4 de maio de 1980, no estádio Presidente Médici, que hoje leva o nome de Etelvino Mendonça, o Itabaiana se lambuzou com o chocolate de 8 a 0 sobre o América de Propriá. Um chocolate mais fresquinho foi o que o Confiança deu no Frei Paulistano, no sergipão do ano passado. No Batistão, o time proletário fez 8 gols contra nenhum da equipe de Frei Paulo. Dos 8 gols, a gente sobe para a casa dos 9. O Tricolor da Serra já aplicou um 9 a 0 diante do Olímpico, em outubro de 1993. Em maio de 2001, o Sergipe chocolateou por 9 a 1 o São Cristóvão. Essa era a maior goleada do século XXI no campeonato sergipano, até o recente 9 a 0 do Colorado sobre o Maruinense no sergipão deste ano. E o volume do chocolate só aumenta. Em 19 de janeiro de 1961, o Confiança lampeu os dedos, vencendo por 10 a 1 o Clássico contra o Itabaiana, no estádio Sabino Ribeiro. E chegamos ao maior chocolate de todos os tempos do campeonato sergipano. Você arrisca o palpite? Eu estudei pra isso! Hum, que rupem os tambores! O jipão se deliciou com um doce chocolate de 14 a 0 contra o próprio A no estadual de 1996. Hum, isso que é apetite de gols, né? Que sabor! Hum, deu água na boca ver esse chocolate, hein?